Ei, vai da nave, chama, 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 vai Chama, 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 vai Tá vindo, vai Tá solteira, tá carete É roubada, vinha em frente No malão joga um bumbum Querem aí, eu santo, mas a capa é pente Não se apaixona, vou comer, chama, chama, vai Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Eita solteira, manda a carena, revumada, vinha em frente No malão joga um bumbum Graça um de gelo, mas a raba é queite, carinha um de samba Se envolvendo, se apaixona por homem nenhum Chama, chama, vai Olha a ditadinha dela Muito, 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 muito Eu vou até você pra uma garrafa dela Olha a ditadinha dela Muito, 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 muito Eu vou até você pra uma garrafa dela Muito, 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 muito É fuso motel Bora, Gê-o, vai Eu tô soltando a N Agarendi, é bom, mano, vinha entende No mar, lá joga o bombom Praçam de gelo, mas a raba é quinta, ela é anecedora Mas ainda é sem tal se apaixona pra mim nenhum Olha a detalhe, ela muito mais, dá minha velha Vai, La Viu boy Vai Danapzinho Puxa Danap esse fórum Eita Tá bem o boy Há quanto tempo que te quero Espero com você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Esqueço Quem sou Vou ser vampirada E pra Matheus Unido é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Contigo eu faço Ves meus amassos O que eu sempre quis Meu coração Desejos e paixão Sonhar acordados E apaixonados E o coragem Mais um show Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Vai Danap Vem se apaixonar Com o Plavio Bó Chama Se você eu não queria Te faltou para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois E o que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Sem você eu não queria Te faltou para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo A porta aqui estourado comigo Ó O Chico Flávio vai E o que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Rapaz aí, estouro O Chico Flávio vai Quero você Um raio escuro inteiro Só pra mim Vem amor Bem ligeiro Vem seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu Galera, abraço Vai ser marcação Você foi, eu vou Quero você de janeiro Quero você, seu homem Nascer aqui Nascer aqui Mário, meu menino As pernas e minhas pernas Ser o teu violão Tô detilhando Me deixa louca Bora, bora Chama, chama, vai Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Quero você Quero você por inteira Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Vem seduzir Não dá pra dividir com ninguém Bora, Matheus É só meu Seu amor Vai ser marcação Serrada Vamos lá, Jota Quero você de janeiro A janeiro Eu vou ficar no seu pé Quero você, seu homem Pra ser, sua mulher Quero suas pernas Quero sua boca em minha boca Ser o teu violão Tô detilhando Me deixa louca Meu amigo Tião Batista Aquele abraço pro garoto Quero você, seu homem É só o teu� De你想ada Bora Batista, bora meu garoto, chama, 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 já viu, bode Fleta, soltinha, brotou na balada, balança a rapa essa menina é sensação Com as amiguinhas que quer e não para Minha safada deixa o louco de tesão, vai Ela tá soltinha, brotou na balada Balança a rabo, essa menina é sensação Com as amiguinhas que quer e não para Minha safada deixa o louco de tesão, vai, vai Bora Valentina Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Canta soltinha, brotou na balada Balança a rabo, essa menina é sensação Com as amiguinhas que quer e não para Minha safada deixa o louco de tesão, vai, vai Canta soltinha, brotou na balada Balança a rabo, essa menina é sensação Com as amiguinhas que quer e não para Balança a rabo, deixa o louco de tesão, vai Tá viu, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Vá lá, Chama, Chama Vai, 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 vai Sempre adoro um pacadão, te trouxe na fase certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha O outro sempre adoro um pacadão, te trouxe na fase certa que não entra vacilão Ela não se acha, qualquer mano maluca que se acha uma vadão Ô Bruna, já parou pra pensar, é automático quando tu mexe sem parar Bruna, balança e você não consegue parar Bruna, balança e você vai Ô Bruna, já parou pra pensar, é automático quando tu mexe sem parar Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, balança e você não consegue mais parar O tu sempre adorou um bancadão Te trouxe na fase certa que não entra vacilão Ela não se enche o coração Foi qualquer maluco que se enche o du-du-du-du O tu sempre adorou um bancadão Te trouxe na fase certa que não entra vacilão Ela não se enche o coração E pra qualquer maluco que se enche o malvadão Ô Bruna É automático quando começa a se embarar Bruna balança em você Aí botei fé, Cecília Adriana, então seu menino Parou pra pensar Adriana, chama, chama o menino Vai, vai, vai Dê, dê, uu Lá viu, boy Diego Vajotés, cadê tu, Diego? Em nome de Paulo Lucca, farmácia, bom preço E ao lado em Telecom 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 Galera, mostra o morango E ao lado em Telecom 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 To, E ao lado em Telecom E ao lado em Telecom E ao lado em Telecom O teu corpo suador Mas eu sempre volto O seu corpo suador É barbante, hein? Fora daqui! Chama, vai! Lecinha do Ramos Meu primo Chavinha, pajão da céu E Diego Vitor, pajotense Ombro que divulga, Flávio Boy Tô pra pegar o seu lado, Tião Batista É o jeito, é o jeito, é o jeito Cansou de ser traída Não quer mais homem safado, pilavra na sua vida Trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver O que vai acontecer Trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver O que vai acontecer Experimenta a vida aí Pra ver se eu não descuto Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo Experimenta a vida aí Pra ver se eu não descuto Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Tá na vida Que eu sou de ser otária, que eu sou de ser Olha, não quer homem safado, pilantra na sua vida Que eu sou de ser otária, que eu sou de ser pra ele Não quer mais homem safado, pilantra na sua vida Trai ela pra tu ver, trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver, o que vai acontecer? Trai ela pra tu ver, trai ela pra tu ver Trai ela pra tu ver, o que vai acontecer? Experimenta me trair, pra ver se eu não discuto Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta quem tá aí, vai virar onde está todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Lá vem o bairro, Ivan Matias tá aqui 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 Chama o Diego Vino e parte pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou cair na bebedeira Vou sair bebendo cachorro, sair dançado Chamaram os meus amigos da peste do da mulher Chama meu amigo Vinho e parte pro cabaré Bora Vinho, Bora Vinho 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 Eu sou o Coré, sou do seu amigo Queridos como couafo, você mora Bombeira a canela, amém, 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 amém Quase saudades amém, 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 amém Quase, acabe estas no quadro, em conhece um ex-meada Queridos como couafo, você mora Bombeira a canela, amém, amém, amém E era eu chegando em casa, ela gritando Safado, quer viver na ordinária Me liguei, só deu o fulpar Foda que pariu, eu tô lascado Olha que calma, amor Que calma, amor Relaxa o coração, só tinha macho E é que eu sou um safado Pega e tem vaca porra Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo O chá de chifre Foda que pariu, eu tô lascado Pega e tem vaca porra Só vivi no meio do mundo Foda que pariu, eu tô lascado O chá de chifre Foda que pariu, eu tô lascado Lá viu, vai E era eu chegando em casa, ela gritando Safado, eu tinha que inventar o ordinário Eu te liguei, só deu o fulpar Foda que pariu, eu tô lascado Olha que calma, amor E calma, amor Relaxa o coração, só tinha macho Foda que pariu, eu tô lascado E é que eu sou um safado Pega e tem vaca porra Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo O chá de si Respeita Seu é Flavio, boy Chama da nave, seu Flavio, boy Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me empregar Seu sorriso é aordsar E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, já pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama, já dá pra dançar De repente o paredão e desce até o chão A novinha fica doida, vai descendo até o chão Novinha, safadinha, tu tá perdendo a linha Vem com Flavio, boy, que é barra todo dia Chama, chama, vai, vai, vai Bora, é ver, tompa aí Eita, chão, lá viu, boy Bora, Macedão E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, já pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama, já dá pra dançar Desce até o chão, até o chão A novinha fica doida, vai descendo até o chão Novinha, safadinha, tu tá perdendo a linha Vem com Flavio, boy, que é barra todo dia Chama, chama, vai, vai, vai Chame, chama, vai, vai, vai Chame, loader box Chame, loader box Tá sabendo o Rafael, meu amigo Batista, só descer lá, Batista Nunca pensei que fosse um dia de amar Sempre sonhei de conquistar meu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora sei que eu não vi, Bocarina, sem teu amor Vem alimento, meu amigo Giovanni, sem moral Giovanni Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora sei que eu não vi o Everton, tá aqui estourado Se teu amor me alimenta, me faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Chama-me e diz, rebarre o amor Eu te amo tanto que até o tempo Pode me dizer o que agora Sou feliz contigo, não darei motivo Pra você fugir de mim Meu grande amor Meu grande amor És minha estrela, é o meu céu Vem por favor Eu quero prova do seu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Passei grande assim a hora Se é um esdorno, meu irmão Agora passa aqui na academia E é assim, esse é o Danilo Mas faltou só ele aqui, viu? Tem, amigo Marcos Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul É como o meu jardim É pura magia O seu abraço vem me faz delirar Nesse teu jeito Tem mel, mel O teu beijo Tem mel, mel O teu desejo Tem mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Bora, ciranda! Você fala, viu, boy? Chama! Uh! Vai, Renegues! Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfumo meu jardim É pura magia O seu abraço vem me faz delirar Esse teu jeito Tem mel, mel O teu beijo Tem mel, mel Meu desejo Tem mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar Para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a estrela do meu céu É a estrela do meu céu Carapinha do show aqui do Mario Boy